Fala aí galera, aqui quem fala é o Arthur, player game, gamer na área Deixa eu só pausar aqui a televisão, botar no mudo, pra começar Bom, o vídeo de hoje vai ser uma pequena série de Minecraft Bom, eu tinha começado a gravar sexta, sexta não, foi quinta Com meu colega, mas só que ele acabou apagando o vídeo Aí não deu o tempo dele postar no canal dele Vamos lá, mas eu cliquei no bagulho errado, mas foi É isso aqui mesmo Bom, hoje a gente vai criar, vamos lá, vamos ver Bom, tá vendo esse lifebot aqui, vamos tentar entrar nele Se pegar, né Pegou o milagre Vai bugar um pouquinho É normal Daqui a pouco ele para Ó, tá bugando um pouco Mas depois ele para Bom galera, aqui ó Ih, meu chará aqui ó Bom galera, eu vou ter que sair desse servidor aqui Porque tá meio ruim Vamos tentar mais um pouco Se pegar tudo bem Tá bugando muito galera Desculpem aí, mas vou ter que sair Bom, é, vai ser Vai ser a série mesmo Vou clicar aqui nesse Deixa eu só trocar o nome, né Aqui o nome tá outro Bom, meu nome vai ser Fly E Gamer Bom, vamos lá Se vocês quiserem Deixem ali na Nos comentários Pedindo o servidor Do lifebot E esse aqui é CookBuild Microbattles Microbattles Bom, o Microbattles Tem que fazer registro Registro Como todos Se vocês tiverem Tudo bem Eu não tenho Porque o meu não pega Tá dando Umas palavras lá em inglês estranho Bom, vamos nesse aqui Carregou Bom, galera Essa casa aqui Eu já tinha Feito Tá bugando demais Aqui onde eu tô Era a mina A mina Ó Aqui o baú As coisas que eu tenho Craft Formelha Vamos lá Terminar de fazer o ouro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aproveita. Aproveita aqui e coloca logo a carne. Bom galera, essa daqui é uma casa simples. Ah, se bugou. Galera, não conselho vocês baixarem. É bacana porque tá bugando demais. Aqui, melhorou. Bora lá fazer o vídeo. Melhorou um pouco. Bom galera, não tem muita coisa pra mostrar. Essa série aqui. Bom, essa é minha casa. Eu não gosto de enraquear esse jogo assim. Mas se vocês quiserem aí, é só pedir mod e essas coisas assim. Eu desenrolo lá com o meu mano roja. Tá sempre aí comigo todos os sábados fazendo o vídeo. Todos os sábados não. Vai ser o primeiro sábado que a gente vai gravar. Mas toma aí. Valeu. Aqui ó. Matei os caras lá e ganhei essas armaduras encantadas. É isso aí galera. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Deixa aquele like favorito aí. Valeu. Deixa aquele like favorito. Não se esqueça de... Ah galera, dá o like favorito aí. Divulguem Twitter, Facebook, Whatsapp. Falem pros seus amigos, se inscreverem no canal. Quem não é inscrito, se inscreve. Valeu. Fui. Vou com um pouquinho. Lembrando que na próxima série vai ter Shadow Figet. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL